Chega então, só lembrar, né? Sim. Tá bem instalada aí, Dona Mercedes? Eu tô. Tá confortável? Eu tô, beleza. Vamos começar a entrevista então? Vamos, você que sabe. Eu que sei. Eu que sei. Ô, Dona Mercedes, eu começo sempre perguntando o nome completo. Ah, sim, com certeza. Meu nome completo é Mercedes Maria da Conceição Oliveira. Nasci de onde, Dona Mercedes? Nasci em Batumirim, sertão de Batumirim. Sertão de Batumirim, Ubatuba. Ubatuba. A data que a senhora nasceu? Nasci dia 28 de maio de 1945. Em 1945. Em 1945. Só pra situar o seu filho Mário Gato, né? Na entrevista dele, ele falou assim, ah, seria legal entrevistar a minha mãe, que a minha mãe sabe muito mais que eu. Então, essa é a mãe do Mário Gato. Eu sou a mãe. De Batumirim, que a gente já fez o vídeo com ele. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho da vida dela, né? Dona Mercedes, como é que era o lugar que a senhora nasceu e cresceu lá? Que jeito que era? Eu nasci do sertão do Batumirim e pra chegar na praia, a gente tinha, olha, saía cedo de lá, chegava na praia, quase uma hora da tarde. Nossa, era bem pra dentro, então. Bem no sertão mesmo, sertãozão mesmo. E vocês andavam a pé naturalmente, né? A gente tinha, tinha trilha, né? Só trilha, né? É, só. Animal pra carga e transporte não usava? Não, não usava. Ninguém usava. A gente vinha só pra fazer alguma coisa. Pegar peixe, porque o meu tio tinha canura e peixe, então a gente vinha buscar peixe pra lá. Sei. Se alimentar, né? Então o pai e a mãe não pescavam, né? Não, meu pai, eu não conhecia meu pai. Quando eu nasci, meu pai já tinha falecido. Sei. Eu conheci a minha mãe. Olha, quando meu pai faleceu, minha mãe tinha meus dois irmãos mais velhos, Jonas e o Sebastião. E depois ela teve eu, né, com esse senhor que eu não sei quem era, certo? Aham. É, e aí ela criou eu, né, junto dos meus irmãos, que eram pequenos, ela foi criando. Aqui, ela tá aqui. Nina! Alguma coisa? Ai, tá chegando. Tá chegando. A minha filha mais velha. Quer receber ou não? Não tem problema. Tá chegando, né? Dá uma paradinha e depois a gente continua. É, então, mas aí eu fiquei com a minha mãe e meus dois irmãos. Sim. Certo. Mas, e a Sérgio, então a Sérgio não conheceu o seu pai? Não conheci. Aham. A minha mãe mesmo eu conheci mais ou menos. Por quê? Quando a minha mãe faleceu eu tinha seis anos. Seis anos. Então a senhora conviveu um pouquinho só com ela. Só. Uhum. E isso tudo no sertão do Batumirim? No sertão do Batumirim. Uhum. Aí depois, passou uns tempos, meu tio, que morava na praia, foi lá e trouxe a gente. Pra praia. Trouxe nós pra praia. Uhum. Moramos lá no bairro do Rio Acima. Mas então, nesse tempo, a senhora, até seis anos, sua mãe viveu. Você morava lá pra dentro do sertão, né? Sim. A gente vivia de roça, né? Vivia de roça. De roça. Minha mãe fazia farinha, plantava mandioca, fazia farinha. Trazia farinha, meu tio vendia lá, repartia. Fazia, porque lá naquela época ninguém vendia, repartia, né? Uhum. Repartia muito com os vizinhos, com um, ajudava o outro, e a gente só vivia assim, de coisinha. Nossa, tinha muitas plantações, tinha muitas frutas, banana, abacate, nossa, tinha tudo quanto era tipo de frutas. Mas a sua mãe cuidava sozinha de tudo? Minha mãe cuidava, minha mãe cuidava. Ah, tá. Minha mãe cuidava, minha mãe trabalhou muito. E a casa era do quê? A casa era a casa de sapé. De sapé. Chão batido. Chão batido. Casa de sapé. E o fogão era... O fogão era fogão de lenha. De lenha, não era no chão. Era no chão, três pedras. Tacuruba? Tacuruba. Tacuruba que chamava, né? Três pedras, e a minha mãe tinha panela de ferro. De ferro, aquela coisa, os três pezinhos, assim. É, e três tetas. Três tetas que eles falavam, é isso mesmo, é. Minha mãe cozinhava na panela de ferro. Então, aí, nesse lugar, né? Sim, sim. Vocês, naturalmente, precisavam de querosene para a iluminação? Sal? Talvez roupa? Sapato? Como é que vocês faziam? A gente não tinha sapato. Sapato não? Não, andava descalço, não tinha sapato. Mas como é que a mãe fazia, por exemplo, para comprar querosene? Olha, o meu tio, meu tio que morava na praia, ele levava para a gente. Ah, ele levava? Levava latas de querosene, deixava lá para a gente. Aham, mas ele levava cheio. Latas não, lata. Lata? Uma lata só. Uma lata, aquela de 18 litros. Isso, porque a gente usava lamparina. Sim. Aquela lamparininha, assim, feita de vidro. Ah, era de vidro. Botava aquele bocalzinho e andava para lá. Ah, com a lamparina. Sim. Nossa, mas como que ele levava isso? Nas costas? Não tinha levado nas costas. Não tinha um carrinho, não tinha nada. Não, claro, não tinha essas coisas. Não, mas assim, um carrinho de mão, assim, não tem isso? Não, não tinha, tudo nas costas. Tudo nas costas. E a senhora falou que demorava praticamente um dia, né, para chegar lá dentro. Quase um dia. E vocês ficavam sozinhas lá, a senhora, seus dois irmãos, né, que você falou? E você brincava do que, dona Mercedes? Brincava de, assim, nós brincavamos de roda, nós brincavamos de, aquela época a gente acreditava em bonecas, né? Não, a minha avó fazia boneca de pano, brincava com boneca de pano. Mas cadê a avó? Morava com vocês? Minha avó morava lá perto. Ah, lá perto. Meus irmãos brincavam com bodoca, aquela época, matava passarinho, essas coisas. É bodoca, estilinho, saia assim, para lá, para cá, para matar os pássaros, brincar, é isso. Certo. E a gente... E a mãe que pegava a leixada lá, para plantar? Minha mãe, plantava, tadinha. Só chegou a ajudar ela com seis anos? Não cheguei, né, porque ela não deixava a gente ir para a roça, né, que era... Ela não deixava? Ela não deixava. A gente ia visitar a roça, ela levava a gente para ver a roça, o que tinha feito, aquilo... Mas ficar lá ajudar, não? Não. Aí na roça tinha batata, tinha abóbora, pepino, plantava tudo no meio da mandioca, assim. Melancia, tudo, tudo. Nossa, plantava bastante coisa, né? Tinha de tudo lá, mandioca, essas... aipim, né? Aipim era para comer, né? Sim. E a mandioca era para fazer a farinha. Tanto que aipim nossa lá era casca rosa, casca cor-rosa, né? Então, e ela tinha um lugar que ela fazia farinha, o forno? Tinha, aí a gente tinha dentro da casa nossa, tinha uma salinha, tipo salinha. Hoje tem sala, nós não tínhamos sala, nós éramos quarto, tinha um corredorzinho assim, tinha uma sala grande que tinha o forno, tinha a roda e tinha... E para fora tinha a nossa imprensadora de... Imprensadora? Não, imprensava o... Ah, imprensadora, a prensa. A prensa. Ah, tá, para prensar a massa, né? A prensa, imprensava a massa. Então, a prensa era o seguinte, tinha o tibiti, botava ali debaixo, aí botava uma tábua, botava muita pedra, aí a pedra baixava assim e secava tudo aquilo tibiti. Era o tibiti de prensar, né? Sim. Tá, porque tem uns que é de puxar, né? É, mãe. Puxar e apertar, com seus olhos de prensar. De prensar. Pô, dona Mercedes, e a roda? Quem que rodava essa roda? A roda, e tinha roda também, nossa. Então, e como que a mãe, ao mesmo tempo que ela rodava, ela enfiava... Minha mãe, minha mãe, assim, ó, rodava... Com uma mão? Com uma mão e colocava a mandioca da outra. Com a outra. Ah, então. Uma vez ela pediu pra mim se eu colocava a mandioca, mas eu fiquei comendo, aí o meu irmão, que era mais velho, sentava ali no banquinho e ia colocando, ajudava. A senhora, a gente comentou do sapato, vocês não tinham sapato, né, certo? Não, não tinha sapato. Andava descalço? Descalço. E a roupa, a senhora lembra, você era a mãe que fazia? É, minha mãe fazia, a gente quase não tinha roupa, certo? A gente, minha mãe, meu tio, romava aquele saco branco. Aí minha mãe fazia umas roupinhas pra nós, saco branco. Ela costurava, então? Costurava a mão, né? Aham. E tinha uma peça de roupa. Aí lavava, quando era pra lavar aquela roupa... A gente se enrolava numa esteira, ficava até que secava, pra vestir aquela roupa. O sabão que a senhora usava. Minha mãe fazia sabão. Ela fazia com a cinza? Com a cinza. Com a cinza. A senhora lembra se ela colocava alguma planta junto? Colocava, minha mãe colocava uma planta do mato, que eu não sei como era. Não lembra qual era. Não sei como era. Se era guanchuma, matimango, melão de São Caetano. Não sei, não sei que ela colocava uma planta, mas não falava pra gente, né? Não falava o que era? Não, ela só... Ela só colocava aquela planta, fazia... O sabão saia cheirosinho, sabe? Saia cheiroso? Ah, de certo era a planta, né? Porque é escuro, né, esse sabão? Sim. É bem escuro. Ficava escuro. Então, esse sabão era o mesmo sabão que vocês usavam, lavar roupa, tomar banho, lavar cabelo. Sim, tudo pra tudo. Pra lavar as panelas também? Também. Também usava. A gente não tinha bom brilho, que era claro, né? A gente lavava a louça com areia fininha. Ah, lavava com areia, lavava com areia, né? Por isso que a turma fala arear, né? Arear. Areava a louça, inteareava. Tinha uma cachoeira lá que a gente lavava a roupa e louça, né? Aham. A água não tinha dentro de casa? Não. Vocês não levavam pra colocar alguma lata, algum pote, alguma coisa? Tinha, tinha os potes. Tinha potes. Que era pra ter um pouco de água dentro de casa, né? Aqui era pertinho também, né? Aham. Banheiro era no mato? No mato. No mato. Infelizmente. Tá certo. E a cama de vocês, do nome ser? A nossa cama era assim, quatro madeiras, assim, pregadas, assim, no chão, de bambu. Era bambu? E botava esteira em cima e dormia. Esteira de tabua? Esteira de tabua, que minha mãe fazia esteira. Ah, sua mãe fazia esteira? Minha mãe fazia. O Tipe-tia a mãe fazia também? Tipe-tia, meu tio que fazia. Esse tio que fazia, né? Então, aí a senhora viveu nessa casa até uns seis anos, mais ou menos. Depois o tio, como é o nome dele? Meu tio Sebastião Rosa. O tio Sebastião levou vocês para a praia? Sim. Para morar com ele? Não. Ele tinha um terreno lá e ele deu para nós morarmos. Ah, porque os seus irmãos já eram mais velhos, é isso? É, bem maiorzinhos. Então eles já podiam se cuidar? Ajudavam, ajudavam bastante. Mas então vocês ficaram uma família do quê? De três irmãos, é isso? É? Eu e mais dois irmãos. Olha, só que diferente, né? Aí depois minha mãe, eu não sei quanto tempo, a idade da minha mãe, não sei. Um domingo a minha mãe falou assim, eu vou, porque ela buscava batata para a gente tomar com café. Eu vou lá na roça buscar batata, estava no sol, né? Naquela época a jararaca, ela gosta de esconder embaixo daquelas folhinhas de batata. Ah. Chegaram a levar ela para a cidade, não? Olha, aí minha mãe foi lá. Quando a minha mãe levantou a tralha da batata, para pegar batata, que era que ela saía tudo na tralha, assim, com as batatas, né? Sim. A cobra mordeu no calcanhar, né? Aham. Aí, aí meu irmão, pela demora da minha mãe, meu irmão foi lá, achou que a minha mãe estava caída. Aí, chamou meu tio, olha, meu irmão veio até, assim, para a praia, que não era muito longe já. Aí, veio, chamou meu tio, me deu, fui lá, meu tio tinha uma canoa, botou ela na canoa, veio remando até aqui. Trazer para a vó tuba, ver se dava alguma coisa. Chegou aqui, não tinha como, porque o veneno já tinha tomado conta, o sangue, né? Aí, minha mãe faleceu. Aí, ficou aí, meus dois irmãos. E, desse tempo com os dois irmãos, aí a senhora teve que começar a trabalhar também, né? Não. Não? Aí, eu fiquei lá com uma prima minha, e um irmão meu veio embora para cá, e depois o meu irmão mais velho veio também. E a senhora ficou com a prima lá, então? Fiquei com a prima. Aí, assim, meu irmão mais velho veio, Sebastião, chegou aqui, arrumou um serviço para trabalhar, uma pessoa conhecida aqui, certo? E até trabalhou numa, num armazinho, certo? Um senhor. Aí, nesse armazinho que ele estava trabalhando, tinha uma família aqui que só criava filha do tio, tinha só filha do tio. Aí, ele contou para o nome, esse senhor estava contando para ele, o negócio que ele só adotava. Aí, ele perguntou, o senhor não quer adotar minha irmã? Aí, ele falou, pô, trazer o teu irmão aqui, eu, nós criamos. Aí, foi lá, no outro dia, foi lá, andou todos os caminhos, era caminho, andou, foi lá, chamou, falou para mim, mudou. De Ubatuba até Ubatumirim? Dá o quê? Dá uns 30 quilômetros, mais ou menos, né? Aí, chegou lá, botei-o nas costas, assim, ó aqui, ó. Mas, foi o seu irmão, foi buscar? Foi sim. Então, a senhora, com mais ou menos 6, 7 anos, veio para cá. É, tinha 7 anos. 7 anos já. Aí, veio morar em Ubatuba. Que, também, Ubatuba era pequeno, né? Sim, Ubatuba era... Bem diferente. Era só nossa. Era só nossa. É, tinha, isso tudo aqui no matão, aí, era caminho, não tinha, não tinha nem luz. Não tinha luz, nada, né? É, tudo... E, 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 essa, essa pessoa que adotou, assim, ó, essa família, né? Em que lugar que era de Ubatuba? Aqui mesmo, aqui no, a Caraú, em cima ali, para cima ali. Para a gente se localizar, nós estamos em que bairro? Aqui é Itagua, não? É, aqui, ó. Aqui para trás. É, aqui no Moloque. Então, esse pedaço, que jeito que era quando a senhora chegou aqui? Ah, era um mato. Era um mato? Era muito mato, tinha um rio que passava, né? E a casa do meu pai, era uma casa, era a primeira, foi a primeira escola que teve aqui no bairro. Ah, é? Uma casa enorme. Mas o centro de Ubatuba não era aqui, né? Não, o centro era nada. O centro era mais para lá, né? Chamava Vila Nova, aquela época. Era uma vilinha, bem pequena. Aqui chamava Vila Nova? Não, lá no centro. Ah, lá no centro era uma vilinha nova. Então, e o que essa família fazia? Qual que era a atividade deles? Meu pai era construtor. Construtor? Antes ele não trabalhava, antes ele pescava. Ah, desculpa. Antes ele pescava. Ele era pescador. Ele tinha canoas, matava muita tainha, muito peixe. Tainha, muita tainha. Muita tainha que jogava na praia. A tainha ficava de um montão assim, porque, claro, não tinha para vender, era só para dar, um pouco. Ele era pescador. Desculpa. Depois, que passou muito tempo, ele foi. Então, a senhora viu ele pescando, via ele trazendo peixe para casa? Viu, trazia muito peixe. Como ficava lá, como ele dava muito peixe. Aí, onde eu morava também, tinha uma roça, muita roça. Tinha roça, fazia farinha. Meu pai também aqui. Então, é isso que eu ia perguntar. Meu pai também fazia farinha. Nós comíamos farinha da roça, feijão. Tudo era da roça. Tudo era da roça. Aqui a senhora já começou a usar sapato ou não? Aí que eu comecei. O primeiro sapato que eu botei na perna, sabe? Foi, sabe aquele... Sabe aquele... Que antigamente tinha aquele... Ai, como é o nome daquele sapato que tinha a sola de... De barbante? De barbante. Alpercata? Alpargata. 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 Que chamava Alpargata Rosa. Roda, né? Roda, é. Alpargata. Foi aquele mundo daquele. Com paninho em cima. Foi, primeiro que eu usei. Mas foi para ir na missa? É, para ir tudo. Era para ir tudo. A senhora chegou aí na escola, então, aqui? Sim, eu estudei aqui, ó. A escola era aqui atrás. Hoje é um prédio que agora está sendo... Está até o nosso. Que era... Depois foi casa do menor. Que é a primeira escola que a Dona Virginia abriu aqui no Batalhão. Eita, agora. Então, aí a senhora fez a escola, todo o curso do primeiro, segundo grau. Sim, não tinha. Antigamente não era chamada, era primário, né? Até quarto ano. Quarto ano. A senhora fez quarto ano. De grupo. De grupo. Depois, abriu... No centro da cidade veio um colégio chamado ALA, Assistente Litoral Alanchieta. Que era de umas fleiras. Foi onde eu estudei. E eu procurava. Sabia? A senhora queria. Eu saía procurando. Cheguei lá. Encontrei a fleira. A chefe, né? A diretora falou assim. Minha filha. Você não pode entrar aqui sem os seus pais saberem. Ah, só foi sem eles saberem? Falei, ah, mas eu queria. Não, você não pode. Mas tudo bem. Eu vou dar um papelzinho pra você. Se leva lá pro seu pai, pro seu pai assinar, pra sua mãe. E depois você me traz a que se eles acharam o céu. Porque é sério. Aí ele veio e, nossa, a gente ficou uma fera, né? Ah, é? Sabe aquele pai muito rígido antigamente? Deixava você ali porque não sei o que, porque não ia ali. Aí eu falei, ah, meu pai, mas eu quero ir, eu quero ir. Tá bom, então. Aí foi lá, levou o papel, assinou, aí se responsabilizou, né? Aí era pra fazer o correspondente ao ginásio, é isso? Ah, isso. Ginásio industrial chamava, porque era de dia e era um ginásio industrial. Ah, então era, aprendia na prática alguma coisa? Bastante. O que que a senhora aprendeu na escola? Ah, eu aprendi bastante, aprendi. Aprendeu toda aquela parte do colégio meu, de estudiar matemática. Teórica, né? Teórica. E depois eu aprendi muito, costurar, cozinhar, fazer, bordar. Todas as coisas tinha, né? E a religião, né? A parte da religião, né? Sim, também, né? Então, falando na parte da religião, a senhora se lembra, né? Das folias que tinha aqui? Lembro. Ah, a casa do meu pai lá em cima, gente, quando chegava a semana da folia, a sorte que a casa era enorme. Enchia de gente assim. Porque era todo o povo daqui, todo mundo ia pra lá. Mas era o pouso da folia, não? Ou era... Pouso. Já pousava lá na sua casa? Quando a folia chegava na enseada, já vinha um avisar pro meu pai que a folia tava vindo pra cá. Tava vindo, é. Aí meu pai dava pôso, meu pai dava a janta, meu pai dava o café da manhã, tudo com coisas da roça, certo? Mandioca, batata, essas coisas. E dava a janta, dava o almoço. Era a folia de reis? Ou era a folia do divino? Folia do divino. Do divino. E a de reis? A de reis tinha também. Tudo pessoal daqui mesmo. Então, a impressão que eu tenho é que a folia do divino aqui era mais forte, sempre foi, né? Era muito mais forte. É, é isso mesmo. Era, quando a folia vinha pra cá, pra Itaguá, ninguém trabalhava. Ninguém trabalhava. Aquele pessoal daqui mesmo, ninguém trabalhava. Tudo de roça, né? Mas como que era? Eles ficavam seguindo a folia, é isso? Estavam acompanhando. A gente precisava de ver. A folia ia lá no centro, na avenida, e tinha gente ainda acompanhando. Acompanhando, né? E no fim tinha uma festa, assim? No fim tinha. Tinha Chiba, tinha Samassau, tinha Chiba. No dia da festa do divino, tinha Chiba e Samassau? Não, no dia, não. Não? Isso aí era quando a folia tava no bairro. Quando a folia tava no bairro. Isso. Aí depois amanhecia o dia, essas festas. Ah, é? Sim. Amanhecia nessas festas? É, no pai era assim. O seu pai tocava alguma coisa? Não, o meu pai não tocava nada. Só recebia a folia? Só. Tinha os tocadores que vinham na folia, né? Tocadores lá do norte mesmo que vinham, né? Pessoas conhecidas. Que era o pessoal lá do norte, das praias mais pra cima ali. Então, dona Mercedes, mais um pouquinho dessas folias, assim. Eu fiquei curioso, assim, que tinha São Gonçalo, né? Depois, né? Da folia. Como que era esse São Gonçalo? Era uma festa longa? Era uma festa curta? Não, o São Gonçalo era assim. Uma dança, aliás, né? É, era uma dança. O São Gonçalo era assim, ó. Por exemplo, tinha uma pessoa que, antigamente eles tinham muita fé, eram muito religiosos, né? Tinha muita fé, tinha mais gente, mais católica do que hoje era. Então, eles falavam assim, o meu pai chamava o Joaquim Tiago dos Santos, né? E o apelido do meu pai era Quincas. Eu disse, Quincas, eu tô devendo uma promessa pra São Gonçalo. Será que o senhor aceita? Eu falei, não, pois não, pode vir que a gente faz São Gonçalo aí. A pessoa faz a promessa e vai pedir pro seu pai, pro seu pai dar a festa. Porque eles achavam o local, o ambiente, né? E junto com a folia do divino. Mas era legal, cara. Muita gente. Mas a senhora lembra, assim, porque as festas de São Gonçalo, as danças de São Gonçalo que eu conheço, antigamente lá pra cima, lá pro Vale do Paraíba, durava assim a noite inteira. Mas era a noite inteira. Era? Era a noite inteira, até amanhã e seu dia. Até amanhã e seu dia. Tinha gente que dormia por todo pedaço lá dormia. Meu pai esticava a esteira, que ela era, porque não tinha o chão, era a esteira. Ia dando comida, assim, pro povo, não? Sim, eu ia, meu pai fazia muito. É? Matava, a gente tinha muito frangos, muita galinha, matava. Porco vocês tinham, não? Não, nós tínhamos cabritos. Cabrito? Muito cabrito. E a gordura que vocês usavam, qual que era? Era óleo? Era, não. Aquela banha, antigamente aquela banha, lembra? Não, não sei se é uma banha, uma banha branca. Sei. Só aquela banha que nós usava. Que vinha num tipo de papel manteiga, assim? Isso, aquela que nós usávamos. É essa que vocês usavam? Só banho de porco, né? E vocês tinham o hábito de comer pão, ou não? Não. Não? Não tinha pão naquela época. Minha mãe fazia no forno, no fogão, boletas pra gente comer. Mas aí o fubá vinha de onde? Não, não tinha fubá, ela faria de milho, ela socava o milho. Ah, ela socava o milho. Ela fazia um negócio lá gostoso, cara. Então, é, deixava de molho? Fazia piché, deixava de molho. Como é que é esse piché? Tinha o piché de milho. Como é que é isso que eu não conheço? Ela torrava o milho, ficava assim, bem amarelinho, bem assim, sabe? Antes de queimar, né? Depois botava, botava no pilão, socava, fazia um piché dele, com farinha de mandioca. Então era piché de milho com farinha de mandioca. E isso aí fazia um mingau disso? Não, fazia aquela farinha pra gente comer. Pra comer? Então, comia com banana. Mas esse piché, primeiro precisava deixar o milho de molho ou não? Não, não deixava nada. Era milho duro mesmo. E torrar o milho. O milho duro. É. E o fubá que fazia, era esse o fubá? Não, eu não tinha fubá. O fubá fazia de milho. Tinha gente que fazia, minha mãe fazia. Aqui minha mãe não fazia não. É porque a senhora falou polenta pra mim. Polenta, sim. Polenta de farinha de milho. Ah, polenta de farinha de milho. Aquela que é o flocos, assim? Ah, mas vocês compravam de alguém. Minha mãe comprava, lógico. Alguém. Alguém fazia, talvez, por aqui, né? Tá certo. Porque eu vim pra cá, já as coisas já foi, né? Mais assim, né? É, já tava mais de cidade, né? Sim, já tava mais. Já era mais. Nessa idade, né? A senhora falou que foi procurar a escola, né? Por conta própria. A senhora tinha algum sonho? A senhora queria ser alguma coisa? Eu queria, porque eu fui. Enfermeira. Enfermeira. Que bom que a senhora conseguiu realizar, né? E a minha neta, a mesma coisa. Aham. Também recém-enfermeira. Eu nasci, eu não já, ela tá trabalhando. Ah, que bom. Ah, ela já tá trabalhando. Então, quando eu conversei com o Mário, a gente tava falando das plantas, ele falou que a senhora que conhece mais planta, né? Ah, você fala planta medicinal. Medicinal, sim, é. Ah, sim, eu conheço a orica, né? Como é que a senhora aprendeu isso aí? Com quem? Com a minha avó. A minha avó, isso lá no Batumirim. A gente não ia em médico, é claro, não tinha essas coisas, né? Eram tudo chacazeiros, né? Então, mas a senhora era muito nova, mesmo assim a senhora aprendeu. Não, eu ensino a minha mãe, a minha mãe já foi passando alguma coisa assim pra gente. Igual o azul marinho. O azul marinho, minha avó fazia, minha mãe fazia. E eu, não sei se você, soube que o Mário Gato uma vez me levou lá pra fazer a entrevista. Ah, soube, soube, sim, é. E eu fazia aqui na igreja, aqui nós fazíamos muito azul marinho. O azul marinho precisa ter panela de ferro? Olha, na verdade é marinho por causa da panela de ferro. É, senão não fica, né? Senão não fica azul. Aí eu fiz uma demonstração na festa de São Pedro uma vez, ali na praia lá. Ficou azul marinho. Porque é panela de ferro. Panela de ferro. Banana verde e panela de ferro. Senão não... A banana fica azulzinho mesmo. Aham. É, porque eu vejo uns aí que eles falam assim, ó, tá vendo? É azul, eu falo, aonde? Aí tem que procurar. Agora a gente faz em outras panelas, não fica azul marinho, mas fica de maneira muito delicioso. É gostoso do mesmo jeito, né? E nós fomos criados com isso. Sim. Peixe com banana verde, o famoso azul marinho. Azul marinho, né? Então, quando ele falou de planta, a senhora usa planta até hoje? É, porque agora a gente gosta, né? Você vai usar uns... Um chá pra fazer uma planta, chega lá o médico e fala, por que você tá usando tudo? Né? Levar bronca de médico? É, mas eu não tô preocupada. Olha, vou contar pra você. Eu já estava trabalhando. Aí eu... Eu tive um cálculo na renal. Mas é um cálculo pequeno. Aí um dia foi no doutor Francisco, que a gente era amigo e tudo. Não, você vai fazer exame, você vai fazer... Eu falei, ah, doutor, pode chá. O que que eu fiz? Tansagem. Sim. Fiz 15 dias chá de tansagem. A senhora fervia as tansagens? Não, não se ferve. Não se ferve, né? Você põe a água, a hora que a água estiver em molhandinha, você põe e abafa. E abafa. E desliga o fogo, né? 15 dias a senhora fez tansagem. 15 dias eu tomei, cara. O óleo quando foi um dia, que é aquela época quando eu trabalhava sábado, até meio-dia. E eu fui posto a trabalhar quando eu cheguei lá, aquela cólica, aquela cólica, aquela cólica, aquela cólica. Falei, fica calmo, porque cálculo vem vindo aí, ó, não deu outro. Espeliu. Espeliu. Por quê? Tansagem, além de ser anti-inflamatório, ela é... Diurético. Diurético. É. Né? Tansagem. Ó, a venca, a venca é uma... A venca. A venca, ela é uma média. Pra que que ela serve a venca? Olha, dizem que é pra... É pra... Diabete. Pra... Diurético mesmo. Sabe? Foi isso aí que o povo sempre falou. E, ó, tem o chá de... Uma erva chamada picão preto, não sei se você já ouviu falar. Eu sei qual que é o preto. Até ali na rua tem bastante. Aham. É o da florzinha amarela, né? Isso, aquilo ali é bom pra renal pra caramba. É, eu já tomei pra problema hepático também, é bom. Também. É. Teve uma nenenzinha que nasceu com... E que tem isso, é? Amarelinha. A mãe, ah, eu falei, não, fica calma, mãe, fica calma. O que que eu fiz? Dava o banho todo dia no nenenzinho, com o chá de picão. Botava um pouquinho no pouquinho. Olha, tá aí uma moçona, uma senhora, olha já. Picão, quebra-pedra. Por que a senhora não tomou quebra-pedra por rim? Porque é conhecido, né? Eu também. Tomou também? Também. Mas junto com a... 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 E a caninha do brejo também? Caninha do brejo ali tem um pé. Folha de abacate. Também. Tem tudo isso. Tudo isso por rim, né? Mas então, a senhora não conta pro médico, então, que a senhora tá... Não, não conta. Eu só falei... Não leva bronca. Eu não conto. Eu falei, ah... Como que você... Eu já sei. Trabalhei muito com o médico, eles ficavam... Vocês não acreditam, mas é verdade, cara. Tinha um que me aceitar, mas tinha outro. Ô, dona Mercedes, e o pai dos seus filhos? Como que a senhora conheceu? O pai dos meus filhos eu conheci aqui mesmo. É? Vou arriscar, numa festa. Não. Não foi? Ele morava aqui, aqui onde eu estou. Os pais dele aqui. Eu morava lá. Ah, quem era da família dele? É, ele jogava bola ali no campo. A gente ia muito... A molecada, a meninada, se juntava, ia pro campo ver bola. Tá, os meninos não iam ver bola, né? Iam ver os meninos, né? Iam pra praia também. Iam pra praia, né? Ah, vocês iam na praia? É, porque a gente se acabava na praia por aí. É mesmo? Olha que engraçado. Aqui, aqui dava pra ir. Dava pra ir por quê? Porque o mar é manso. Não, não é manso. Por que que dava pra ir? Tenório, a Cleco, é nosso. Praia Grande não podia ir, porque a Praia Grande, você quer saber, a Praia Grande era uma pior praia que tinha aqui. Por causa do quê? Hoje é a melhor praia, né? Pior por quê que você era falando? Porque meus pais, mesmo os outros tios... Era longe? Não, meus pais e os tios falavam que a Praia Grande era muito perigosa. E o Tenório que era perigoso, a gente... Hum, tá, entendi. O perigo eu acho que era outro, né? Que eles queriam dizer. Não sei, não explicava... Não explicava qual era o perigo. O motivo do perigo, só falavam que era... Porque era muito mato, muito, né? Ah, tá. Praia Grande era um deserto do caramba, cara. Assim, ela matou uma pessoa. Sabe aquela... Gente, não tinha casa lá? Não. Olha que interessante. Depois que um magnata veio, que comprou a Praia Grande, aí que começou, né? Começou a construir lá, né? Construir, a vender, isso, aquilo, tudo, vendeu isso. Hoje é a Praia Grande. Então, como é que é o nome do seu marido? Mário Pedro. Mário Pedro. A senhora conheceu, então, aqui mesmo, né? Como é que foi a história de namorar e casar? Ah, e a gente namorou, eu tinha já uns 23 anos. Mas namorou, já podia pegar na mão, beijar, essas coisas? Não, meu pai não deixava. Não podia, né? Na sua época, não, né? Meu pai não. Meu pai falava, ele ia pra casa, ficava até 10 horas. Meu pai falava assim, 10 horas, até na hora de dormir. Porque amanhã eu tenho que trabalhar. Meu pai era construtor, nessa época não foi já. Já era construtor. Aí ele ia embora, aí eu ia dormir. Mas vocês ficavam sozinhos na sala? Não, meu pai ficava do lado, assim, era uma sala. Aí sentava assim na sala, tinha uma televisãozinha, preto e branco, pequenininho, meu pai do lado. Ele ficava na televisão com o olho na TV e outro em vocês? De certo, né? Nossa, cara, era assim mesmo, cara. Era, né? Era, bem assim. Aí vocês casaram? A festa foi na sua casa? Não, a festa foi aqui mesmo, na minha casa. Aí a gente começou a demorar, namorar, demorar. Depois, ele trabalhava num depósito de material de construção. Chamava depósito de material de construção, Silvia Leite. Primeiro depósito de material que teve aqui em Ubatuba. Ele foi trabalhar com 14 anos lá. Aí eu trabalhei com 12 anos e comecei a trabalhar. Em que? Uma casa de família. Casa de família. E por sinal, um casal de alemão muito maravilhosos, que Deus põe em bom lugar. O que a senhora fazia na casa? Ó, quando eu fiz 12 anos, a minha... Olha, voltamos, né? É, voltamos. Quando eu fiz 12 anos, a minha mãe falou assim, você tá com 12 anos, pode procurar um serviço. Ah, ela falou. Você vira. O que disso? Aí eu falei mesmo, assustei, né? Aí eu fui, saí, quando eu cheguei ali perto do Tenório, encontrei... Olha só, as coisas, por Deus, cara. Encontrei com esse casal. Que por sinal, meu pai construiu a casa deles. Aí eles falaram assim, onde você vai? Aí eu falei, eu falei chorando até. Aí eu tô procurando um serviço. E a dona Alzira, porque eu não sou grande ainda. Mas eu era pequenininha, e ela falou. Minha filhinha, onde você vai tão pequenininha procurar serviço? Quem mandou você procurar serviço? Falei, minha mãe mandou. Aí ela falou, tá bom, não vai não. Fica aqui em casa. Vai lavando uma lucinha pra mim. E vai lavando uma lucinha, vou ensinando você, isso e aquilo. Fizeram um banquinho, botaram embaixo da pia assim. Pra subir, né? Pra dar altura. Pra alcançar a pia. Olha, eu fui ali, fui indo, foi indo. Olha, trabalhei 13 anos pra eles. 13 anos? Mas eles pagavam, senhora? Pagavam maravilhosamente. E o dinheiro era seu ou tinha que dar pro pai, pra mãe? Primeiro eu dava pro meu pai. E ele repassava? Aí depois meu pai pegava o dinheiro e dava um pouco. Aqui em Batumbe tinha um banco chamado Novo Mundo. Tinha banco aqui? Novo Mundo. Nessa época eu comecei a trabalhar, certo? É. Meu primo trabalhava lá nesse banco. Aí eu fui lá abrir uma... Uma conta. Uma caderneta. Aquela época caderneta. Eu tenho caderneta com ele. Não lembro se eu tenho, mas acho que eu tenho. É. E aí o meu primo falou assim... E escrevia com uma canetinha, um lápis, né? Aí ele falou assim, mas você vai depositar. E aí quando eu casei, eu tirei pra fazer, ajudar tudo, tá? Uhum. Você foi guardando. Mas espera um pouquinho. Mas e pra roupa, pra assim, pra um batom, alguma coisa? Eu usava batom, porque eles não deixavam eu usar essas coisas. Não deixava usar enfeite. Anel, brinco, nada. Nada, nada. E um sapatinho diferente também, vestido diferente. Aí depois quando eu já tinha uma idade, mas aí eu usava. Aí eu usava, porque aí eu comprava. Mas aí é só comprar. Você só ficava com uma parte do dinheiro... Sim, aí eu comprava. Usava pra comprar, né? Usava. Eu ia muito pra São Paulo com essa minha patroa, eu comprava. Lá eu usava muito sandália de salto. Nossa, aí ela tinha uma filha que tem a mesma idade que eu, a gente ia sair. Aí depois foi. E o casamento? Casei. Aí casei, depois aí eu vim de lá. Mas pera um pouquinho, eu quero saber como que tiveram esse filho. Se ela teve um no hospital, já tinha hospital aqui, era parteira ainda? Não, aí eu casei, aí eu fiquei grávida da minha filha primeira, a Patrícia. Aí eu ganhei ela em Caraguá. Caraguá. Hospital em Caraguá. Caraguá tá tudo. A senhora nem pensou de ter de parteira? Não, a minha irmã de criação era parteira aqui. Ela era parteira aqui. Viu todo mundo. Só que eu queria... A senhora já queria o moderno, né? Aí eu fui lá pra Caraguá ganhar lá. Tudo ok. Ela tá aí, uma bruta mulher, muita moça. Que idade que ela tem? Ela tem 50. 50. Então ela é de 1970? 64. 64. É? Não, 69. 69. Ah, bom. 69. Ah, bom. Agora sim. E aí, aí? 69. E aqui não tinha hospital ainda? Tinha, mas só que era uma Santa Casa. Bom, hoje também é uma Santa Casa, mas é bem mais, né? Precário do que Caraguá. Caraguá era mais forte, né? Era, já era bem mais. E esse filho seu, o Mário Gato, que foi pro lado, né, da cultura? Como é que... O Mário Gato... Ele teve inspiração em algum parente, em alguma coisa? Teve, né? Porque foi o tio Vitor, o tio Zeca, que já faleceu também, o tio Vitor também já, né? Ele foi mais pra aquele lado lá, porque ele foi morar lá, e lá ele já foi se engrandando. Ah, ele foi morar pra lá. Ele que tomou a iniciativa de morar, talvez porque ele se identificava, né, com os tios lá. Com certeza, acho que foi... Ele foi... Ele fez a faculdade de... História. História, né? Uhum. Historiador. Pegou as canoias lá pra esses lugares, tudo lá nas ilhas, procurar coisas antigas. Ah, é? Ele fazia isso? Fazia. Ele ainda precisa entrevistar ele de novo, viu? Que eu acho que ele tem muita coisa pra contar, né? Nossa, e como tem? É. Então, falar em história. Assombração. Assombração? Naquela época nós tínhamos medo de assombração. Meu pai contava assombração, ele falava muito assombração. O pai daqui? É, né? O pai daqui. O que que ele falava da assombração? A mãe do meu pai, ela morreu com... Ela faleceu com 102 anos. Olha só. Minha avó contava muita coisa de assombração. Contava da... Como é? Da... Aqui lá, na... No farol. O farol tinha uma assombração. Contava que lá na... Que na cidade mesmo tinha uma assombração que... É lenda, né? Eles falavam que era assombração, cara. E me tinha medo na gente, né? Mas vocês acreditavam? Eu acreditava, porque meu tinha morrido de medo, cara. A morrido de medo. Naquela época era tudo escuro, que não tinha luz. Era muito escuro, então é ruim que eu não saia. Não saia? Ainda tinha essas histórias, hein? Sim. Mas e não tinha... No mar, não tinha? Você falava de alguma coisa que era perigosa ir no mar, não? Meu pai fala. Sereia, algum ser... Não, ele não falava de sereia. Ele falava que era perigoso, que o mar era muito traçoeiro. Ah tá, mas não falava que era algum ser... Não, essas coisas... Esse meu pai aqui nunca falou isso, não. Não, né? Então, falando do mar, eu lembrei. Só falava que nadava lá. Nadava no mar? A gente nadava aqui, não. A gente só sabia nadar, então sabe nadar. Nadava daqui, ó. Teve uma vez que nós, mulecada... Vamos até o cedro nadando? Até o cedro? Nós não fomos, nós vamos ter um calivão tão, cara. Nossa, é perigoso, né? Você é louco que nós viajamos até os... Certo? É. Você viajando de amelie, nada, né? Assim, esse lado do mar, né? Sim. Por mais que meu pai falava, a gente não acreditava, cara. É. Eu também, eu tive que tomar uns dois caldos pra respeitar o mar, viu? Tive que ver a morte de perto. Tive que ver a morte de perto. Tive que ver a morte de perto. Olha só o que eu vou contar pra você. A minha mãe, era uma... Aquela época eles se respeitavam muito a semana sexta-feira santa. Uhum. Aí, veja, eu não respeitava não. A gente era molecada, se arrumava, ia pra praia. Aí fui eu, mais umas quatro amigas, colegas aqui, né? Tudo prima conhecida. Fomos pra praia do Tenório. Chegamos lá, tem aquele baguarezinho que passa, tem uma ilhinha. Aí você passa. Aí quando a maré enche, não tem como você passar pra cá. Tem como as fãs passam, né? Vocês ficaram pra lá. Sexta-feira são. Ah. Aí nós falamos, e é uma hora que o mar encheu, encheu, encheu. Eu falei, meu? Aí eu falei, minha mãe falou. Castigo. Minha mãe falou. É. Minha mãe falou que nós... Aí, ó. A minha colega. Pelo amor de Deus, meu Jesus, como é que nós passamos? Eu falei, vamos passar. Menino. Nós passamos. Pra voltar? Mas veio uma onda, um prego, eu não me acostumei. Eu não vi, pareceu todo estourado. A minha mãe, bem feita, eu falei pra vocês que Semana Santa a gente tem que respeitar. Eu falei, vocês foram pra praia ainda, teimosinho, não sei, porque é bem feita. Como que era a coisa do respeito na Semana Santa? O que que não podia fazer? Não, respeito, a Sexta-feira Santa era muito respeitosa. Hoje mudou muito, certo? Sim, mas naquela época... Aí a gente ia à missa cedo, a gente não comia nada durante o dia. Nada? Só oração e canjica. Ah, você comia canjica, então? Nada outra comida, só canjica. Aí a minha mãe fazia canjica no dia antes, deixava pronta. Aí outro dia a gente... Com leite? A gente tinha leite de cabra, muito leite de cabra. Ah, leite de cabra, é. Eu tomei muito leite de cabra. Aí minha mãe fazia aquela canjica, água, leite, açúcar e só. Não tinha mais nada. Nem uma canelinha, né? Não, não tinha. Cozinhava aquilo ali e comia. E comia, era gostoso, né? É, era o que tinha, né? Aí a missa cedo, a missa era lá no centro. Vinha, ia a pé, voltava a pé, chegava... Podia conversar? Não, não podia. Não podia conversar? Não, nem, eu sou secada. Silêncio. Fiz silêncio, chegava em casa, fazia outra oração, não varria a casa. Naquela época eu tinha uma história, Maria não penteia cabelo, não se arruma, não nada. Sabe? Aquele jeito. E até a noite. Aí passava um intervalo, meu pai, vamos fazer oração, fazer oração. Nossa, cara, era assim, bem rígido mesmo. Tinha alguns lugares que as pessoas tiravam leite, na sexta-feira não tinha que dar o leite, né? Não podia usar. Era assim também nessa casa? É, tinha. Vocês davam pras pessoas? Eu nem te dava. Minha mãe tirava muito leite de cabelo. Ela que tirava? É, minha mãe tirava. A senhora nunca tirou? Tirei, eu tirava antes de ir pra escola. Ah, é? Tinha uma caneca lá, porque era caneca, né? Sei. Caneca assim, chão. Assim, ó. Chinha de farinha de milho, tomava aqui e ia pra escola. Ah, tomava com farinha de milho. Ia pra escola. Então, essa família sua que só ficou aqui, né? Eles eram descendentes de mineiros, alguma coisa? Não. Porque farinha de milho, os pescadores não costumam, eles usam farinha de mandioca. Não, mas a gente já tinha farinha de milho, né? Já tinha. Tinha um armazém aqui. Porque tinha no comércio. Vocês compravam. Ah, eu conversei com a dona Maria Joana, ela falou que ela casou com uma pessoa de São Luís do Paritinho. É, lá de São Luís do Paritinho, o Sr. Geraldo, né? Então, e aí ela aprendeu a comer. Farinha de milho. Com café, né? Mas se não, e aí ela falou que tinha que fazer tudo o que ele queria. Manteiga, tinha que ter queijo, porque era o jeito dele, né? Aí eu pensei, talvez a sua família sua que só ficou, não, também não era, não, né? E comia muito farinha de mandioca torradinha, que a minha mãe fazia. Era uma delícia, cara. Torrada, não. Minha mãe fazia um bolo de mandioca. Salgado ou doce? Não, salgado. Salgado. É na folha de banana. Delícia, cara. Minha mãe fazia o tapioca, que hoje faz as tapioquinhas. Aí o forno tava quente, a minha mãe pegava a tapioca e botava numa peneira. Peneirava o fundo do poço todinho, assim, ó. O fundo do forno. Do forno. Já falou o poço. Do forno. Aquilo ali, ó, fazia assim. Nossa, que delícia. Bom, fresquinho, né? Acabou de fazer a farinha. A gente tomava com café também. É, fundo do... Fundo do poço, não. Fundo do poço mesmo. Ô, dona Mercedes, a gente tava falando que isso é muito diferente antes, né? O que a senhora acha que melhorou e o que a senhora acha que piorou? Olha, melhorou mais essa parte, assim, né? Mas, parte da alimentação, acho que não. Porque aquela abertura comia tudo purinho, tudo sem agrotóxico, tudo da roça. Você vê, banana a gente não comprava, a gente dava, muita banana. Dava. Banana, olha, a gente tinha banana de toda espécie. Banana ouro, banana maçã, banana lanica, banana prata, banana da terra. Também nós comíamos muito um café, banana. Você comia banana da terra aqui? Um café. Tinha banana cera. Ah, essa eu não conheço. Banana cera, ela tem uma casca igual uma cera. Não conheço. Bonita pra caramba. Se você abrir ela assim... Não é aquela que é meio roxa, né? Aquela é banana vinagre. Banana vinagre, isso. Tinha banana vinagre. Banana cera, nunca ouvi falar. Ela tem uma casca grossa. Casca grossa. E por cima parece que tem uma cera, sabe? E tem gosto de qual banana? Não, banana, delícia. Mas parece com alguma outra, não? Não, ela tem um gosto, assim... Dela. Dela, assim, docinho, bem docinho. Bem docinho. Olha só, cozinha bem? Cozinha. Cozinha? Cozinha. Mas nós não cozinhávamos na hora, assávamos. Tinha, botava no fogão de lenha, assim, assava. Assava. Eu já fiz com a casca, né? Depois você vai lá e tira. Ai, muito bom. Eu comi muito banana cera, uma delícia. Peixe, nós comíamos muito assado no forno, na brasa. Na brasa. Vocês não secavam banana, não? Não. Pra ficar aquela bananinha seca, assim, sem açúcar? Não, mas fazia isso, não. Pra quê, né? Tinha tanto, né? Nossa, tinha muito banana. Dava o ano inteiro banana. Muito banana. Quer dizer, ainda dá, né? Laranja. Então, a gente, era coisa mais gostosa. Você ia na roça, tinha cada melancia desse tamanho que a mim plantava, né? Tinha abóbora, melancia, pepino, tudo ali. Hoje você vai comprar, cara. Olha, sinceramente. Ah, hoje a gente compra água, né? Olha que absurdo. Aqui tinha demais água. Lá mesmo onde eu morei, no Batumirim, tinha uma cachoeira enorme. Tinha duas cachoeiras lá. Tinha uma que passava perto da nossa casa, assim, e tinha uma mais pra baixo. Que a gente passava quando vinha pra praia. Bom, então, a alimentação foi uma coisa que piorou, né? Foi. Eu acho muito, cara. Muito, muito, muito. O que que melhorou hoje? Assim, melhorou mais por causa dos estudos. Certo. Melhorou porque naquela época não tinha aqueles estudos de hoje, né, cara? Hoje, se fosse eu hoje, não sei até, só Deus, mas talvez eu seria uma médica. A senhora queria ser médica? Não, não é que eu queria ser médica, mas... Mas a possibilidade, né? Eu queria, né? Parece que eu tinha muitos amigos meus, né? A senhora fala bastante gíria, né? Já falaram... Eu falo. Mas é desde sempre, não? Depois a gente vai aprendendo. Vai aprendendo, né? A senhora gosta, né? O que que é? Pra se enturmar com os jovens? Será que é, né? É, eu sempre penso. É? Então, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta pra senhora, que o assunto foi pro outro lado. Quando vocês iam pra praia, né? Que jeito que vocês nadavam, as mulheres e os homens? Qual que era a roupa de banho? Nós, mulheres, aqui, quando eu era pequena, assim, pequena não. Mocinha já, meu pai não achava de usar. Primeira vez que eu pus um biquinho, um maiô. Maiô, né? Maiô era inteiriço, né? Meu pai quase me matou, cara. É. Mas era aqueles que colavam no corpo, assim, não? É, não. Ou aqueles bem soltinhos? Maiô, mais soltinho. Mais soltinho. Mesmo assim, ele achou um absurdo. Ai, ele queria que a gente fosse de... De saia, de blusa... Pra pro mar. De saia, de blusa? Quando a gente chegava em casa, ele via a gente... Mas eu botava o maiô pro guarda, só. Ah, tá. Chegava lá, tirava, é? Primeira vez que ele vivia de biquíni, meu, que eu fui na praia com o meu namorado. Nossa. De biquíni? Ele ficou... É. Não era esse biquíni. Era duas peças. Duas peças. Duas peças. Mas duas peçonas, né? Não era pecinha, né? Não, mas duas peçonas. Ele ficou bravo. E os meninos, e a do que? Bermuda, short? Os meninos iam de bermudinha, aquelas bermudinhas até aqui. Ah, até o joelho. Ah, tá. E camiseta. E camiseta. Ah, tá. Não ficava meio pelado, não. Então, olha só. É, tinha essas coisas, né? É. Naquele tempo, ninguém passava bronzeador, é, bronzeador não, como fala, protetor solar, nada. Tanto que eu tomava muito sol. Depois, um dia, uma vez, eu fui no dermatologista e ele falou, vai, vai, me conheceu. Vai, pode tomar, vai pra praia grande, vai pra praia, toma uma sete sol. Falei, tá bom, obrigada, doutor. Conhecendo o meu, daí eu trabalhei. E os borrachudos, como vocês faziam pra lidar? Porque tinha mais, não tinha? Tinha muito borrachudo, muito. Tinha mais, né? Agora, basicamente, não tem nada. Agora não tem nada. Mas e como é que vocês lidavam com isso? Vocês lidavam, cara. Matando ou não, passou. Iam dando o tapa neles? Mas não passava nenhuma planta? Não, não passava nada. Tinha uma planta que a gente passava assim. Então, olha lá. Tinha uma planta assim que a gente passava. A minha mãe fazia uma planta. Ai, agora eu não sei o nome da planta. Mas como que ela era? Era uma planta de folha compridinha assim. Parecia o... Parecia um pouco a eva-cidreira ou o coentro? Não, não. Parecia o... Quer mostrar lá? Quer ir lá mostrar? Não, não. Parecia o picão. Ah, parecia o picão. Eu acho que era aquele ali mesmo. Você acha que é o picão? Com certeza. Que ela fazia aquela... Aquela... Ela socava. Sei. Fazia aquela... Aquele negócio verde, aquele caldo verde e passava. Puro? Sim. Porque eu sei que passando óleo... Né? Qualquer óleo eles acabam... Não tem... Mas vocês não faziam isso, não? Não, minha mãe fazia isso. Então a perna ficava tudo cheia de mancha? Ah, ficava tudo cheia de mancha. Ficava. Ficava. Ferida é pra caramba. Ferida. Quem fosse alérgico... É, dava aquelas coisas todas. Falar nisso, e benzedor, benzedeira? E era comum isso aí, não? Era. Vocês iam? A coisa a gente ia benzer. Vocês iam? Tinha uma coisinha. Ah, ela ia benzer. Aí já ia lá benzer. Então parecia que era muita fé, certo? A fé, né? Sim. Ela benzer já vinha bem, né? Era a fé que a gente tinha. Mas e hoje, assim, por exemplo, a senhora tá enfermeira já, com as técnicas da medicina e tal? Aí já, vixi, fica difícil. Então... Eu dava uma ajeitadinha e dava um passado. Eu mesma, assim, sabe? E aí a pessoa até agradecia. Nossa, que coisa boa que você passou. Ah, tá só de mesmo pra sempre. Aham. A senhora atuava dos dois lados, então, né? Tá aposentada hoje, já? Já, faz sete anos que eu tô aposentada. Sete anos. E como é que é a sua vida hoje? Como é que é a sua saúde? Como é que... Saúde, graças a Deus, a única coisa é um probleminha que tá aqui no meu pé, mas isso é... Não sei se... Problema do quê? É, não, na articulação aqui, que eu acho que eu virei o pé, sei lá. Ah, mau jeito. Isso. Ah, tá, mas... Mas, assim, eu mesma, graças a Deus, olha... Não toma nenhum remédio? Não. Quantos anos a senhora tá mesmo? 74. 74. Não toma nada? Pressão, diabetes, aquelas... Tudo ótimo. É? E como que a senhora faz pra ter essa saúde? Ah, eu faço... Eu sou... Não sei, eu sou a pessoa que sai ali e eu dou risada, já conversa, eu risada. Sabe, eu não sei... Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Eu nasci em Batumirim, mas se você for lá e ficar trancada lá, eu não aceito. Eu... Sabe? Porque é gente. Eu quero gente. Aham. Porque eu trabalhei com muita gente, cara. Claro, é. Então eu sou muito assim. Aham. Sabe? Saio ali e já converso, já aparece um, já me fala e já converso. Chego no ponto do ônibus, todo mundo já conversa. E vou até a cidade, sabe? Então eu sou assim, bem... Aham, dada. É. Mas então, aí a senhora se aposentou, a senhora não sentiu falta desse... Senti. E aí, como é que fez? Não quis continuar trabalhando? Depois o prefeito veio me chamar de novo, só que eu não quis ir mais. É? Não. Por quê? Olha, vou contar uma coisa pra você. Eu aposentei num dia, no outro dia meu marido teve um AVC. No outro dia? Então, Mercedes, continuou o seu serviço. Então você continuou o serviço dentro de casa. Entendi. Olha, Deus é bom demais, cara. Não é bom demais porque ele... Não. Mas ele é perfeito, né? Porque ele... É. Arrumou as coisas que a gente precisa, né? Nossa, cara. É. Aí eu cuidei dele, fiquei com ele no hospital 15 dias. Vim com ele, tô cuidando dele. Nossa, sabe? Sete anos, então. Ele não anda? Ele anda na dor. Mas também porque ele não se esforça. Aham. E a sua alimentação agora? Porque a senhora tem essa saúde, essa disposição, né? Eu gosto sempre de perguntar como é que é a alimentação das pessoas. Já fumou, já bebeu? Nunca na minha vida, graças a Deus. Nem botou cigarro, né? Nunca, 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 nunca. Mas nem experimentou uma cervejinha? Não, não. Não gosto, não. Mas aí, já botou na boca pra saber que não gosta, né? Não, é, já acho, mas... Não desceu. Eu trabalhei com muitas amigas que saíam do serviço e falam, não, não vou. Não vai. Ah, nem ficava com elas daí? Nunca, outra coisa, nunca fui pela boca dos... Nunca fui pelo... Conversa dos outros. Conversa dos outros. Sempre eu, eu, eu. Só sabia bem o que queria. Sim. Quer dizer, sabe, né? Nunca foi pro papo dos outros. Nunca. Nunca, nunca, cara. Certo. E então, a comida sua? Fala pra mim. A minha alimentação. Café da manhã. Café da manhã? Eu faço, ó, banana, mamão, maçã, leite. Faz uma batida disso? Leite, aveia, linhaça. Então, dois copos, o maritone, dois copos. Dois? Copo americano, aquele pequeno. Dois copos americano. É, dá uns quase 400 ml. É bastante isso, hein? Olha, alimenta pá, cara. Alimenta, lógico. Mas pão, então, o senhor não come, nem precisa, né? É. E então, eu coloco aveia. Aveia é boa. Coloca aveia, linhaça. Linhaça é bom. É. Nossa, isso aí já é um alimentão. Aí, no almoço, salada. Eu não fico sem salada. Você não fica sem salada. Verdura, quando não é verdura, é coisa cozida mesmo, mas salada. Salada, arroz, feijão. Arroz, feijão. Mas e aí, comem alguma proteína animal, não? Ovo, carne, peixe? Não, de vez em quando eu como ovo. De vez em quando? Não é todo dia, então? Não. Não? Porque a gente, graças a Deus, assim, quase não precisa, mas quando precisa, come. Quando sente vontade, come. Então, a senhora é igual eu também, só come quando tem vontade. É, eu não sou aqui tudo, não. Tem dia que eu tenho, ai, hoje eu vou cozinhar um ovo, come. Deu vontade, vai lá e come, né? E água, a senhora? Bastante. Bastante? Mas a senhora força? Antes de... Não, o meu organismo já pede. Ele pede? Antes de... Eu levanto, escovo dentro, a primeira coisa que o meu organismo pede. Um copo de água. Ah, ele pede água? Toma um copo de água. Toma um copo de água para o meu marido também. Aham, e depois é que vai tomar a vitamina? Depois que eu vou fazer a vitamina, né? E a noite, o que a senhora come? A noite a gente quase não janta, faz... É assim... Faz um lanchinho? Lanchinho, nem quase um lanchinho, não. Meu marido gosta de comer, mas ele tem que comer porque ele tem um pouco de diabetes, então tem que... Sei. Aí eu como maçã, que é a fruta mais... Ah, é? Maçã. Não toma uma sopa, assim, às vezes? Não, de vez em quando eu como um pouquinho só de verdura, de... É mesmo? A senhora come bem pouco, né? É, sou bem devagar. Devagar? Ah, que interessante. E complementa o vitamínico, a senhora toma alguma vitamina B ou aqueles complexos? Não, eu tomo é ômega 3. Ah, ômega 3. É cápsula? Tá bom. Não precisa falar marca. E televisão? A senhora assiste? Assisto um pouquinho. É, que que a senhora gosta, né? Eu gosto, mas eu sou muito católica, né? Trabalhei muito na igreja, né? Uhum. E eu só parei quando meu marido ficou doente. Eu era ministra de Eucaristia, trabalhei muito, trabalhei 37 anos. Eu gosto muito, assim, da missa. A missa. Gosto muito, assim, a oito e meia tem uma oração da Nossa Senhora, da Nossa Senhora, do Pai Pé de Socorro. Então, eu tenho oração, eu ouço. Tem algum padre que a senhora gosta, que tem preferência? É, esse padre é um dos bons, né? Nenhum que eu falo, que eu vou muito na igreja, né? E missa, só na igreja, não. E a reportagem, quando é uma reportagem boa, né? Uma coisa que... O grupo reporta, essas coisas. O grupo reporta, as vezes a senhora vê. Jornal é uma desordem, né? É. E leitura, a senhora lê alguma coisa? Eu leio, eu leio os livros católicos também, né? Eu sempre leio os livros católicos, leio a bíblia, né? Celular a senhora tem, né? Tem. Eu sou devagar no celular, viu? Ah, é? Só pra conversar. Agora que eu tô. Tá aprendendo. É, porque o negócio tá mudando. É, tem que aprender, né? A senhora gosta de conversar com as pessoas. Quando eu trabalhei no meu serviço, nesse serviço, eu fiquei só trabalhando, olha, eu tive até um atendidista, porque na época eu não tinha... Escrevia, né? Nossa, eu escrevia muito, cara. Fazia toda aquela papelada pra levar o fim de semana pra secretaria. Tudo passado a mão. Tudo passado a mão, cara. Depois que eu falei, gente, pelo amor de Deus, já demorou. Traz um computador e põe uma pessoa dessa pra trabalhar. Pra datilografar tudo, né? Mas, então, se a senhora tá aprendendo no celular, computador, então a senhora nem chega perto. Eu até ia começar lá, mas depois eu falo, não, não é pra mim, não. Fica aí, porque é muita coisa pra mim. Era muita coisa. Mas, olha, eu vou falar pra senhora, hoje um celular já é um computador. Sim. Então já tem muita coisa ali. Só que eu tô devagar, porque... Até a minha neta que me dá uma força aí, porque, ó... É, eles que ajudam, né? Sabe, quando você fica... Mas o WhatsApp a senhora usa, né? O WhatsApp. O desligado. Ah. É só um pouco desligado. Mas a senhora gosta de gente? Gosto, claro. Pra conversar o pouco. Não, mas isso aí eu não fico conversando pelo computador. Ah, não. Certo. Você passa perto... Olho no olho, então. Você passa perto de um rapaz, um amigo conhecido aí. Bom dia. Bom dia. É louco, cara. Fala. Nossa, aí pra mim... Desrespeito, né? Eu... Isso aí pra mim eu ignoro um pouco, sim, ignoro. Uhum. Mas a senhora não precisa ficar assim. Eu também tenho o celular. Eu não olhei nenhuma vez depois que eu cheguei. É, mas... Tudo é questão de disciplina. Sim. É saber usar, né? Como tudo na vida. É, tudo você tem que saber usar. Com certeza. Mas a dona Mercedes, a entrevista era isso aí. Então tá bom. Se a senhora quiser falar alguma coisa que eu esqueci... Não. Acho que não, né? Agora a senhora vai pra internet. É, vai. As pessoas vão ver e vão olhar. Ah, sim. Meu Deus, cara. Quando eu fiz o Osmarinho. É. O povo fala, né? Meu. Naná. Não, no centro? É. Cheguei na igreja. A primeira coisa que já vieram era me encontrar. Mercedes, você vai enviando. Maria Braga vai pegar você. Eu falei, por quê? Bem que eu sabia o que era. Por quê? Mercedes, por que você tá fazendo a Ana Maria Braga? Mas o povo mexeu o saco, cara. Mas mexeu o saco. Ah, que legal. Mas é legal. A gente leva tudo na brincadeira, né? Isso aí. Não, não, não. Tchau.